Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA 5 Online, mano, hoje pra tá voltando aí, galera, com as corridinhas, mano Tinha tempo que eu não trazia uma corrida aqui no canal, né não, galera? E hoje eu tô aqui, mano, ó, como vocês podem ver, eu tô aqui com o Mano Dudu, com o Leandro e com o Rafa Manda um salve aí, galera Salve! E aí? Salve aí, seus lindos! Já vou colocar meus 10 mil aqui, porque a vitória é garantida Agora os outros, no Leandro eu vou apostar só 100 Ai, não, peraí Não, eu postei 100, caraca, que isso? Tudo bugado Meu Deus, bugado é apelido Que porra é essa? É a corrida do bag Caraca, Dudu, é lá uma homenagem a você, LGBT Que bagulho é esse? Parou Homenagem a tu, né não, Dudu? Oh, esses dois, esses dois, ele tá de hack, hein? Só chora que não postou em mim, tio É, velho Ah, velho Sabe dirigir não? Ficou rodando aí, ó Ah, eu fiquei tartaruga aqui, velho Chora mais, chora mais Só passou por causa que eu fiz a cagada aqui Ah, que nada, pai, eu ia passar de qualquer jeito Dudu, você tá na corrida ainda? Sim, agora, eu não quero me matar, ó Eita, mano, que da hora Não tá na corrida, Dudu? Eu tô se ensinando Ah, eu tô se ensinando Ah, eu tô se ensinando Ah, eu tô se ensinando Ai, ai Adeus Ah, eu não peguei o tudo Que, mano, isso é que tá muito Nossa Adeus, Dudu Adeus, Dudu Não, não coloca a culpa na corrida, não, por favor Não, mas tá bugado Não tá, cara Não tá bugado Não, tá não É, sou eu Eu sou a pessoa bugada Sim, você é bugado, cara É Oh, yeah Mais bugado que você Só do Quem é que tá aqui na minha casa? A cola aqui A sua cola O que é que eu trincajei? Caraca Nossa, Leandro Você deu um lag O lag O lag Mandou uma Opa, mandou outro Nossa, agora Travou Foi tudo Eita Caraca Você tem que ter Teleporto pro meu lado Ai, você tem que ter Negócio aí É Caraca Esse é o telefone É muito bom Coisa, mano Tá doido Dudu, chora Esse bagulho virando aqui Hum, de FPS Ah, não Quanto de FPS? Um de FPS Um de FPS Por que que vocês não escolhem Então a próxima corrida Seus otários Eu não Pra gente ter que estar em primeiro Não tô entendendo nada, mano É o tubo bugado, porra Ah, agora o tubo tá bugado Não aceito Caraca Tudo Explodeu tudo aqui Peraí, Leandro Peraí Tu me passou na trapaça, rapaz Tu fez a parada bugar lá E me passou Deu teletransporte Foi Bagulho bugado Ah, eu odeio esse bagulho Que tem que andar de ladinho Eu não gosto de andar de ladinho Não É, eu acho que quem apostou 10 mil em mim Ganhou, hein Só tu que apostou 10 mil em tudo Pois é, então Ganhei Eu podia ter apostado Dei mole Não é Ah, meu controle Deu 4 dias lá Eu tô não Ficou triste Ai, derrei ali ainda, hein Deu um mole ainda Ah, que isso? Dá uma freadinha de leve Eu vi que tu errou Foi o que que tu me passou Com aquele bug, né, safado Esse bug? Esse bug, que tu me fez Teletransporte lá Ah lá Começou Começou Não Começou o choro Começou É bug, pô É bug Ah, agora Agora é bug Seu engraçadão Meu menino, hein Que que é isso, cara Ó, você vai errar aqui Você tá ligado, né Eu não erro, não, Leandro E a pressão, onde é que fica? Lá no RAP e no DUDU Nossa, eu entrei na segunda volta agora Caralho Aí eu senti cheiro de NC Ah, que isso Boa nada Cara, os malucos estão 47 segundos Com a nossa frente Não foi dessa vez Tomate cru, Leandro Tomate cru Ele tem que ter uma volta na nossa frente Exato Eu não tenho como terminar Não foi dessa vez, né O NC tá vindo aí Eu vou te matar na minha série, mano Eu vou te matar na minha série Melhor ver a tela preta bonitinha assim Do que ver o DUDU Você vai morrer, cara Sai fora Você vai morrer Eu vou te matar Eita Eu vou te decapitar Tomou NC Tomou NC Tomou NC Tomou NC Tomou NC No canal do Rafa E no canal do Leandro Que tá aí na descrição Beleza Manda um salve Seus Tomou NC Tomou NC